Mas agora vamos falar da nossa campanha Natal para Todos, lembrando que a Record todos os anos faz essa campanha para arrecadar alimentos, alimentos que são doados para famílias carentes e esse ano por causa da pandemia, a importância da campanha ganha um outro sentido. Eu vou conversar aqui com mais um parceiro dessa campanha, o Pedro Melo, que está aqui, tudo bem Pedro? Boa tarde. O produtor rural a fazer realmente o seu trabalho e a gente agora entrou, assim, já tem uma cultura muito forte de projetos sociais, então a gente enxergou que Natal para Todos seria mais um desses projetos e com isso a gente está cedendo a nossa loja, que fica ali na Avenida Castelo Branco, no setor rodoviário, para que seja mais um ponto de arrecadação, para que tanto você, nosso cliente, consiga deixar a sua doação ali para as famílias carentes, mas também quem está nos assistindo agora na TV Record, que está próximo à nossa loja, para também fazer a sua doação. É uma campanha que envolve todos os colaboradores e também clientes, quem mora ali perto pode participar, né? Isso, exatamente. Então a gente colocou realmente a nossa loja, preparou especialmente para vocês, para que todo mundo consiga passar lá e fazer a sua doação e fazer um Natal mais digno para as famílias carentes de Goiânia. A Soma Fértil já tem um trabalho social bacana, né? Então esse é mais um projeto que a Soma Fértil abraça, né? Isso, exatamente. Então já estamos no segundo Natal consecutivo, inclusive com a TV Record, a parceria de sucesso e que a gente está atuando aí novamente, estando presente para fazer esse Natal realmente um Natal para todos mesmo. Lembrando para você, gente, que quem puder doar uma cesta básica já montada, já facilita o trabalho, quem não puder, leva ali um pacote de arroz, feijão, litro de óleo, macarrão, é a união que vai fazer a força, né, Pedro? Isso, exatamente. Estamos contando com vocês lá na nossa loja. Então vamos repetir o endereço da Soma Fértil para que as pessoas possam... Todo mundo conhece, é uma das empresas mais conhecidas de Goiânia, Mas vamos repetir o endereço para quem mora ali na região, quem puder também levar a doação, que é um ponto de coleta. Então, Lais, fica ali na saída para a Trindade mesmo, na Avenida Castelo Branco, no setor rodoviário. Estamos esperando vocês lá. Então, na Avenida Castelo Branco, ali para quem está indo para a Trindade, é só chegar lá, deixar a sua doação e você vai colaborar com a campanha Natal para todos, né? Pedro, em nome aqui da Record, muito obrigado a toda a equipe da Soma Fértil. Obrigado. Nós agradecemos a oportunidade. Muito obrigado.